Eita meu amigo Vamos andar Vou pedir a Jurum pro cavalo dele emprestar Esse cavalo vale o dinheiro Jurum Vem cá Já começa a ferrir a hora dessa E aí Jurum, está fazendo o que? Vamos pôr aqui por casa Ei, estou precisando de dinheiro Precisa de dinheiro Rapaz, para quem não tem Já é muita coisa Eu vou dar uma dose de cachaça para você, aba a boca Não, não quero não, eu estou precisando de dinheiro também Me empreste seu cavalo Maurício, será que dá certo? Eu estava me lembrando de campeão gado Me empreste seu cavalo Você vai fazer o que? Campear o gado na roça Cantar para o gado? Campear o gado na roça, lá atrás do gado que está no pasto Na roça, vou atrás do gado Eu não estou entendendo não, o que é isso aí? Vou atrás do gado que está na roça, está no pasto comendo mato Ah, vai buscar É, buscar o gado Me empreste ele Não dá certo não, eu não estou precisando desse cavalinho Olha, ele está falando Você vai me emprestar ele, pô, ele resolveu um negócio e volta Será que você não vai custar não? Você já está bebindo? Não, mas eu tomei, olha aqui mano Não tomei nem melita ainda Não, mas dá certo não, você vai beber do meu cavalo por aí, não vai dar certo ele arrumar não De jeitinho Rapaz, segura a cachaça então Me empreste ele Aí não beba não, se você beber eu fico com o cavalo Mauro, dá certo arrumar seu cavalinho, esse cavalinho era dessa, Mauro Vou pegar ele aqui Não dá certo não, eu vou precisar do meu cavalinho, Mauro Vai-se embora Deixa eu ir buscar ele aqui Cavalo, pega o cavalo Não garantei de ele arrumar não, vai buscar Opa, amigo, eu sou o Mauro Vai, vai andar de ré O que? Joruba, me empreste o bichinho, homem Eu sou arrumado, se você vier logo, que eu estou precisando Quanto é que vai um cavalo desse? Cavalo é caro, Mauro, você não tem dinheiro para comprar esse cavalo lá Tem não? Sei não, de jeito nenhum Eu digo que eu sei Que é? É Mas assim, a base assim de quanto é ele? Rapaz, para outro não, mas para você eu dou para 1.500 o cavalo Se quiser eu dou para 1.500 1.500, é? Pode levar Joruba, eu mesmo já Não vai custar não, Mauro, que eu ainda vou atrás do gado ainda Eu estou com medo do cavalo Pode subir, será? Suba Vou subir não É bem mansinho, Mauro Não, eu vou levando ele assim mesmo Você vai puxando o cavalo? Eu vou, esse bicho aqui Eu levei a queda da jumenta uma vez, eu ia quebrando a bacia Que hora você vai chegar para me encapear o gado? Você vai puxando o cavalo na hora dessa, Mauro Não dá certo não essa viagem não É quem foi que cortou o cabelo dele? Foi eu, porque estava grande e só O pessoal não queria que eu cortasse não Mas eu dei uma caprichada Bora Ei, vai vinha logo, Mauro Eu vou logo Mas eu vou atrás do gado Ei, que aí, Mauro? Como é que vai o homem? Está bom, né? Apanhou esse cavalinho agora? Pô, hoje aí E é bom, viu? Rapaz, Mauro, eu estou doido para apanhar um podinho desse aí Um novinho E é? Para mim fazer ele que está do céu, sabe? Você sabe andar? Eu sei, se ele for bom, é bom esse cavalinho? Suba aí, faça um teste aqui Homem, esse cavalinho é bom mesmo, Mauro? Faça um teste Chega lá do meu cavalo Faça um teste, meu amigo O bicho é todo mesmo, fala meu Deus do céu Rapaz, é bom quanto é o cavalo, Mauro Esse homem é doido mesmo, viu? Ei, Mauro, eu sou testado Aqui é um vaqueiro bom desse Tordeste Como é que você fez isso, homem? Eu sou treinado Já é da infância dos meus avores Ei, está para vender Quanto é o bichinho? Cinco mil Cinco mil reais Mauro, eu tenho uns troços velhos lá Eu vendo e você me dá o prazo de eu pagar o cavalo Não, prazo não dá não, pode descer Desce Mas vamos, nós se ajeita, Mauro Não, se você quiser Me dê três mil hoje E dois mil dou o prazo Aí, trinta de pausa Mas você dá um prazo de eu arrumar esse dinheiro? Porque eu não tenho esse dinheiro todo Não, Mauro Você tem quanto? Rapaz, eu tenho uns troços velhos lá Eu posso arrumar dois mil hoje ainda Faça a carreira Vamos ver? Vai se embora Uhul Agora vai dar certo Eita E agora? Como eu vou dizer o que é jurumba? Vou dizer que o bicho Eu fui subir O bicho estava desbestado E eu perdi Vai ser assim Jurumba E aí, Mauro Cadê o cavalo? O que você fez, Mauro? Homem, não vou dizer Jurumba, o bicho me deu uma queda Me deu uma queda tão grande, Jurumba Que o sal desbestado soltou Não, não quero saber não Vai atrás do meu cavalo A cachaça eu não entregue de jeito nenhum Que aí, Jurumba? Só apareça quando trouxer meu cavalo Que aí, Jurumba? Eu não entrego a cachaça não Você pode se virar por aí Jurumba, você se substitui? Não, não quero conversa Não quero a coisa Vai atrás do meu cavalo você não entrega a cachaça Ah, eu perdi a cachaça? Perdeu a cachaça Só vai aparecer quando trouxer meu cavalo de volta Tá bom, beleza Tá certo Se suma da minha casa Para se dar bem É, você ia se dar bem também Mas você já fez Se suma da minha casa Você fez essa covardia, agora você se laçou Se suma da minha casa e não radafio um cabuzo outro não Por isso eu segurei sua cachaça Maturum Oi, seu tio Diga aí como é um cavalo bom, rapaz Esse cavalo é meu Pode descer do cavalo e simbora sua viagem É, rapaz Não tenho nada a ver não Eu comprei o cavalo amado Eu comprei o cavalo amado não Que conversa é essa, rapaz Não, esse cavalo é meu Desça do cavalo e o cavalo eu vou levar Ei, menino Eu sou o cavarão Eu não sou o punido não Bota meu cavalo para cá Que conversa é essa? Eu comprei e paguei, rapaz Eu comprei e paguei o cavalo Eu comprei e paguei o cavalo